Leonardo Silva Revisorio 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 Qual é o seu medo? O que te faz soar frio, te desequilibra ou te paralisa diante de uma situação? Tem gente que tem medo de altura, medo da morte, medo de ser abandonada, de ser rejeitado, medo de barata. Mas esses medos a gente conhece muito bem e a gente passa a vida se preparando para não travar diante deles. Mas existe um medo que a gente fala pouco, um medo que talvez seja mais perigoso porque a gente não conhece bem. Eu me refiro ao medo do sucesso. É um medo estranho. Mas a gente vai entender isso juntos. Eu quero começar dando um exemplo e uma pergunta. Como vocês acham que eu me sentia, aos vinte e poucos anos, tendo acabado de me casar com um homem porque eu era apaixonada? Recém-chegada no Rio de Janeiro e já despontando como atriz, nas capas de muitas revistas, porque eu estava fazendo novelas e minisséries, que estavam fazendo muito sucesso no Brasil todo. Estava sendo aclamada pela crítica, amada pelo público, estava vivendo um momento de comoção que eu jamais sonhei viver. São como veias, serpentes, os rios que trançam do coração do Brasil, levando a água até a vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Se vocês imaginaram que nesse momento eu me sentia a pessoa mais afortunada do mundo, vocês erraram. Nesse período da minha vida, onde eu realmente tinha tudo o que eu poderia desejar para me sentir plenamente feliz, a verdade é que em muitos momentos eu me sentia extremamente insegura, feia e sem talento. Mas como é que eu me sentia tão frágil num momento de tanta glória? Eu comecei a entender um pouco esse processo numa conversa que eu tive há anos atrás com uma amiga, Ana Vitória Vieira Monteiro. E ela disse que já tinha notado que na minha carreira, toda vez que eu estava num momento de grande expansão, de aumento do meu brilho pessoal, eu simplesmente saía de cena, desaparecia. E aí ela disse que eu tinha medo do sucesso. Na hora que ela falou, eu não acreditei, né? Eu falei, como assim? Medo do sucesso? Ninguém tem medo do sucesso, a gente ama o sucesso. Mas como eu já estava nesse caminho sem volta, de autoconhecimento, eu resolvi investigar. E passei semanas passando minha vida limpo, de trás para frente, de frente para trás, revendo tudo, até chegar à conclusão de que ela estava certa. Eu tinha medo do sucesso. Agora, veja bem, uma pessoa pode me fazer uma observação como essa e eu acordar. Mas eu vou ter que ter coragem para ser honesta comigo mesma e reconhecer que fui eu que bloqueei meus caminhos. Porque todo movimento de cura vai depender só de mim. E eu também sou a única pessoa que tem acesso à verdade. de qual era o meu sentimento toda vez que eu recebia um convite para realizações maiores. E aí, o que é que você sente? Entusiasmo ou medo? Eu voltei naqueles momentos da minha vida e pude sentir meu coração apertar de medo cada vez que eu recebia um convite para alçar voos mais altos. Como um passarinho que está lá no alto do ninho e precisa se atirar pela primeira vez. O medo do sucesso é medo de crescer. Eu preferia mil vezes estar ali no meu cantinho, no meu quadradinho. Mesmo que minha vida estivesse insatisfatória, que eu estivesse infeliz, me sentindo frustrada, mas pelo menos naquele espaço eu conhecia tudo muito bem. Eu tinha uma ilusão de que eu tinha um controle. O mundo lá fora me fazia mil convites incríveis. Eu dizia não. Eu percebi que a partir de um determinado momento o sucesso ia ficando tão volumoso que eu começava a recusar os convites. Quer dizer que tudo que a gente sente dentro se manifesta fora na nossa realidade? Sim. Se eu preferia ficar na minha zona de conforto, o universo me obedecia. Se eu internamente vibrava medo dos desafios, naturalmente as portas iam se fechando. E eu ficava muito satisfeita com isso. Porque crescer dá trabalho. É um desafio que exige coragem, abertura. Eu precisava ter me alargado por dentro primeiro. Eu vou explicar. Eu já cresci como artista, filha de pai, mãe, artistas, mas eu nunca imaginei que eu fosse levar a minha arte para além da cerca do quintal da casa que eu cresci, lá em Salvador. Meu pai é artista plástico, Chico Liberato. Minha mãe, Alba, é poetisa e roteirista. E todo aniversário lá em casa, encontros de final de semana, com amigos, com a família, a gente fazia logo sarau de poesia, com música, dança, teatro, e tudo que é tipo de manifestação artística que aparecia naquele momento. Então, esse espaço do quintal da minha casa foi minha escola de arte, foi meu laboratório. E eu tive que destravar muita coisa até conseguir me expressar artisticamente de uma forma confortável. Então, em menos de dois anos, morando no Rio de Janeiro, que eu fui só para passar um réveillon, e acabei ficando, o universo me presenteou com oportunidades para fazer parte de trabalhos que fizeram muito sucesso no Brasil todo. E foi uma atrás do outro. Primeiro foi Tieta, na Globo, aí nem tinha acabado Tieta, me chamaram para fazer o Pantanal, na extinta TV Manchete, depois a minissérie O Canto das Sereias, e finalmente a história de Ana Raios e Trovão, onde eu era protagonista e fui consagrada não só nas capitais, como no interior também. Eu e alguns atores desses projetos éramos atores iniciantes, desconhecidos. E, de repente, a gente não conseguia mais sair na rua. Era muito amor na nossa direção. Isso dá medo. Sabe quando você está numa relação que está tudo dando muito certo, você está feliz, e aí, de repente, você começa a achar que uma coisa vai dar errado e você resolve terminar com a relação. Não aconteceu nada de errado, está tudo bem, está tudo dando certo, mas você começa a alimentar uma nuvenzinha de maus pressentimentos. Aí a alegria vai virando medo e você sabota a relação. Eu já fiz isso algumas vezes. Então, esse medo de se entregar para o sucesso, para a felicidade, também é um medo de não conseguir sustentar essa situação tão feliz, medo de fracassar. E aí, acreditando que eu vou fracassar, eu antecipo esse fracasso. Porque assim, pelo menos, eu não vou ser pega de surpresa. Mais uma vez, eu tenho a ilusão de que eu estou controlando alguma coisa. Eu trago esse exemplo aqui para vocês para dizer que o sucesso que eu me refiro não é o sucesso só que atores têm quando fazem novela, quando fazem cinema. O sucesso aqui é você se sentir bem-sucedido, se sentir realizado nas suas relações com a sua família, com o seu trabalho e, principalmente, na sua relação com você mesmo, para você poder ser verdadeiro. porque o medo do sucesso ele não vem com cara de medo, ele vem disfarçado. Então, eu me dava desculpas muito plausíveis. Eu dizia, eu parei um pouco para descansar, eu parei para criar cavalo, parei para construir uma família. Veja bem, eu acho um luxo, eu acho uma bênção a pessoa poder parar para esses momentos que são tão especiais, tão importantes na nossa vida. Mas eu parava para descansar por meses. Parei para criar cavalo por quatro anos, no auge da minha carreira, recebendo convites incríveis e dizendo não para todos eles. Claro que, depois de uns dois anos, eu comecei a me sentir infeliz. E aí, graças a Deus, vem a arte e me resgata de volta. Sempre aparece alguém com um convite muito bom e sem aceitar a minha recusa. Então, quando eu já estava, de novo, fazendo trabalhos significativos, no teatro, na TV, no cinema, eu resolvi sair dos grandes centros e ir morar mais afastado, mais detalhe, sem manter nenhum contato com o mercado de trabalho que eu tinha conquistado. Quando a gente sabe o valor de um caminho percorrido, das relações que a gente conquistou com dedicação, com suor, com afeto, a gente entende que família e trabalho podem e devem caminhar juntos. Uma coisa não anula a outra. Eu voltei naqueles momentos, fui verdadeira comigo e vi que aquilo tudo foi desculpa para justificar a fuga. Outro disfarce do medo do sucesso é a humildade. Na época que eu recebia esses convites da vida e dizia não para todos eles, eu achava que eu era humilde. Que se uma colega minha também não estava brilhando muito, estava apagada, eu abafava meu próprio brilho, eu ficava ali sufocando a minha luz para ela se sentir melhor. melhor. Então, como é que a gente pode se inspirar com uma pessoa que sufoca a própria luz? Eu, pelo menos, me sinto inspirada com pessoas que brilham no seu potencial máximo. Meus modelos são pessoas que têm coragem para ser feliz. Então, eu acreditava que eu estava sendo humilde, mas isso não é humildade. se a vida, o universo, Deus, como você quiser chamar, te dá caminho se abrindo e você dá as costas para esse caminho, isso não é humildade. É uma falsa humildade. Na verdade, isso é uma arrogância, uma ingratidão. Claro que tudo que a vida nos dá é muito importante. Eu recebo esses presentes e não honro. É como uma fruta que cai do pé antes de produzir alguma coisa, antes de colocar seus dons a serviço do mundo, o dom de alimentar saborosamente uma pessoa, o dom de virar uma árvore, uma floresta. Lá na Bahia, a gente fala que essa fruta que cai antes da hora, ela está peca. Esse é o verdadeiro pecado, cair, sem produzir nada, sem colocar seus dons a serviço do mundo. A verdadeira humildade é a gente brilhar, nosso potencial máximo. Então, quando eu percebi que eu estava sufocando o meu brilho por medo da exposição, eu resolvi escrever um livro, colocar nele todas as minhas mentiras, arrancar todas as máscaras e publicar para todo mundo ver. O livro O Medo do Sucesso foi escrito em menos de quatro meses. Parecia que ele estava pronto dentro de mim, entalado na minha garganta. Eu precisava confessar para me sentir livre. E teve momentos que o nível da exposição da minha intimidade, da fragilidade, era tão grande que eu precisava parar para respirar. Me dava falta de ar, a tamanha era a identificação com a máscara que eu estava arrancando. E aí, aos poucos, eu fui destravando, eu fui retirando essas capas de proteção, essa armadura, e fui descobrindo a minha fragilidade, a minha imperfeição, a minha humanidade. E a partir desse passo, que parece muito simples, muito fácil, mas não é, eu comecei a encontrar a minha verdadeira força, comecei a me curar e a ressignificar o sucesso. Então, o sucesso, seja você uma médica, um professor, uma dona de casa, uma ator, não importa. Sucesso não é você estar no centro das atenções, sendo bajulado, não. Sucesso é você ter coragem de honrar os seus dons divinos e colocá-los a serviço de um propósito maior. é você conseguir confiar na vida, no universo, e dando um passo depois do outro, nessa confiança. E conectada com essa potência maior que a gente recebe da própria vida, ou de Deus, a gente para de depender das circunstâncias externas para se sentir bem, porque a gente já vai estar bem. E nesse estado de amor próprio, onde a gente está sendo guiado pelo coração, a gente também para de depender da atenção e do amor do outro, porque a gente aprendeu esse absurdo de que o amor vem de fora. O amor é uma vivência, uma experiência, uma sensação interna. É como quando a gente gosta muito de uma comida e a gente precisa comer para sentir o gosto. Tem como a gente pedir para outra pessoa comer a nossa comida, que é a comida que a gente gosta, para a gente sentir o gosto? Não. Nesse mundo dos sentidos, a gente tem que experienciar. Com amor é a mesma coisa. E para isso, a gente não precisa de outra pessoa. Basta estar vivo, acordar, respirar e se abrir para deixar esse amor brotar de dentro. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, eu precisei viver 53 anos para entender que sucesso é humildade, gratidão e coragem para colocar meus dons a serviço de um propósito maior. Eu espero que vocês saibam receber o que a vida nos dá de braços abertos e que vocês se permitam brilhar no seu potencial máximo, colocando toda a sua luz a serviço e todo o seu amor. Namastê. Aplausos 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 Obrigado.